Música 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 Que laringa que você Não tens o cheiro da ilusão Me passa uma rua janela Pode ser uma sonha Será que o nosso cabelo No meio de cheiro traz o seu amor E vai só na tua janela Pois eu Se darem conta, me deram as coisas O meu sangue, o meu braço, o vento, o mar Uma grandeza, minha coragem, o vento, o vento E o vento, o vento, o vento, o vento Será que o vento, o vento, o vento, o vento E o vento, o vento, o vento, o vento Só que o caro tem que ver o destino Faz o sério e tem que ser a luz do mar Se darem conta, me deram as coisas O que tem cheiro da visão E passou na rua janela Não vou ser passada, olha lá Se darem conta, me deram as coisas O que tem cheiro da visão E passou na rua janela E o vento, o vento, o vento, o vento E o vento, o vento, o vento E o vento, o vento, o vento, o vento E se me imaginar Porque oh-huh, certo é como é que ia ver o cidad É só cidadão, risco pra cá O vento, o vento, o vento, o vento A bat сa, o vento, o vento, o vento E o vento, o vento, o vento, o vento Em doce, o vento, o vento, o vento O que tens o cheiro da visão Que tá soltando a janela Da que eu sinto a sua lenda Cidade de nossa janela O que eu deixei no traição O que tá soltando a janela Da que eu sinto a sua lenda Com o meu olheirado atento O que tá na frente subindo a paixão Fiquei com medo de algodir o assento Acharam mais de vida na traição Cidade de nossa janela O que eu deixei no traição Eu te mostraria com a perna de paixão Esqueço eu apenas um simples paulé Viver a vida com os olhos parecidas Cidade de nossa janela O que tens o cheiro da visão Que eu faço na tua janela Da que eu sinto a sua lenda Cidade de nossa janela O que tens o cheiro da visão Viver! 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 Tchau, tchau.